E ergue a tua voz e dança de alegria, dança de alegria no lugar santo. E ergue a tua voz e dança de alegria, dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 quem tem os louvores ao seu nome. Aleluia, 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 que tem os louvores ao seu nome. E ergue a tua voz e dança de alegria, dança de alegria no lugar santo. E ergue a tua voz e dança de alegria, dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 cantemos louvores ao seu nome. E ergue as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, 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 quem tem os louvores ao seu nome. Aleluia, 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 quem tem os louvores ao seu nome. Obrigado.